Alô, 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 aqui pra falar das novidades da semana e olha, que seleção de filmes! Vai ser difícil escolher por onde começar, mas vou aqui dar as dicas pra vocês. Vou começar falando de um filme histórico, A Sombra do Patíbulo, mas cujo título original é o mesmo de um livro sensacional de Stendhal, A Cartuxa de Parma. Título meio estranho, mas é assim que foi lançado como livro no Brasil. Falo, porque se você ler o livro, você sabe que, portanto, o filme conta essa história. Stendhal foi um dos grandes autores do século XIX, escreveu O Vermelho e o Negro e também A Cartuxa de Parma, entre algumas outras obras magistrais. Este filme, produzido nos anos 40, na França, tem Gerard Philippe no papel principal, que era o grande galã, fez filmes até os anos 80, um ator também muito talentoso. A história deste homem que vive de seduzir mulheres, tá sempre conquistando as mulheres, acaba conseguindo se tornar arcebispo, envolve-se em histórias de amor e acaba indo parar na cadeia. Muito bem, lá na cadeia ele então conhece a filha do carcereiro. E esta moça, que tem uma vocação religiosa, tava até pensando em entrar pra um monastério, vai se encantar por esse homem e vai tentar salvá-lo a todo custo. Não vou contar muito mais, porque afinal de contas, a ideia é assistir o filme, mas o clima é esse. A história se passa então nesse período ali, virada dos 1800, 1800 e pouco, e você tem esta obra icônica da literatura, transposta pro cinema com muito talento. A sombra do patíbulo. Agora, mudar de clima, falar de uma comédia, suíça. Comédia suíça, já imaginou que contrassenso esse? Pois bem, nós encontramos uma e ela é bem divertida. O Caminho para Moscou é um filme inédito nos cinemas brasileiros que a gente está trazendo. A história se passa ali no 1989, na época da queda do muro. E em Zurique, existiam homens que se dedicavam, eram uma espécie de espiões, que ficavam tentando descobrir possíveis agentes comunistas infiltrados. A história é de um desses agentes, que está nessa escola universitária, para investigar um possível tentativa de complô. Você vai dar boas risadas nesse filme suíço, falado em alemão, passado nos anos 89, ali, final do comunismo, quando ainda haviam estas questões muito presentes na Europa. O Caminho para Moscou, de 2020, inédito no Brasil. Viajando no tempo, vamos para os anos 40, no Brasil. Lost Zweig tem esse título em inglês, mas é um filme brasileiro, dirigido pelo Silvio Bach, um dos cineastas mais veteranos em atividade no Brasil, um grande cineasta, com uma obra incrível, que eu tenho o prazer de anunciar que, a partir dessa semana, vamos colocar um filme por semana. Você vai conhecer a obra de Silvio Bach. Ele fez documentários, fez filmes de ficção, sempre filmes de muita força, de muita qualidade. Esse aqui é o seu último longometragem de ficção, que fala da vida no Brasil de Stephen Zweig. Ele foi um escritor, um intelectual, um dos grandes intelectuais da primeira metade do século XX, austríaco, vivia na Áustria. Ele escreveu livros de ficção, escreveu também biografias. Biografias, eu destaco, por exemplo, se tiver curiosidade, uma biografia sobre Mary Stuart, que ele fez, uma biografia sobre Fouché, um homem central na Revolução Francesa, é um livro, assim, avassalador. Bom, ele vivia na Áustria e tinha um defeito. Ele era judeu. Portanto, começou a perceber que a coisa não estava ficando boa, foi ficando muito horrorizado com o que acontecia e decidiu ir embora da Áustria, mas não só da Áustria, da Europa, que ele considerava decadente. Veio para o Brasil, foi morar em Petrópolis, inclusive ele escreveu um livro, O Brasil, O País do Futuro, porque ele via que aqui havia a possibilidade de um país ir para frente. Ele sentia que na Europa o tempo já tinha passado e percebia que os tempos seriam muito difíceis. Realmente se tornaram ainda piores, começou a Segunda Guerra Mundial, começou a surgir as informações sobre o Holocausto, as tragédias que aconteciam. E Stephen Zweig, mesmo em Petrópolis, mesmo num país que ele amava tanto, terminou por não conseguir e suicidou-se. Justamente em fevereiro de 1942, portanto, nós, digamos, celebramos os 80 anos da morte de Stephen Zweig, e estamos trazendo esse filme, belíssima produção, um filme especial. Alguns atores internacionais, os personagens eram internacionais, portanto, falando em outras línguas. Uma bela produção, um belo filme e muito adequado para que a gente possa celebrar esse grande homem, esse grande intelectual que foi Stephen Zweig. Viajando no tempo e na geografia, nós vamos para a Itália nos anos 70, na verdade, em 1980, mas finalzinho dos anos 70, quando foi filmado, A Advertência, de Damiano Damiani, com Giuliano Gemma. Exemplar daquele cinema político italiano deste período. Recentemente, a gente colocou o Prefeito de Ferro, que se passa na Sicília, e agora se passa numa cidade grande, Milão. Nesse filme, Giuliano Gemma interpreta um homem ligado às forças da justiça, que resolve investigar um grupo que ele entende está cometendo crimes, e que há dentro da polícia, inclusive, gente envolvida. Vai acontecer um crime bem violento, que vai deixar o Giuliano Gemma ainda mais ansioso por buscar os culpados. A advertência é porque ele recebe uma advertência para parar de investigar, e aí a história se desenvolve. Presta atenção na participação de Martin Balsam, ator americano. Muitos filmes que participam desse filme eram algo comum no cinema italiano desta época. Uma busca de conquistar mercado internacional. Eles convidavam atores americanos, que já não estavam fazendo muito sucesso, mas que eram bem conhecidos, para trabalhar nos filmes. Se você prestar atenção, você vai ver que ele não estava falando italiano. Eles depois dublavam os atores. Dustin Hoffman fez filmes na Itália, vários outros atores participaram de produções. E aqui a gente tem um filme muito filme, Damiano Damiani era um cineasta, que fez vários filmes dessa, vamos chamar, thriller político. E esse é um bom filme, se você gosta de thriller político, vale a pena assistir a advertência. Agora, de novo, pegamos o túnel do tempo e vamos para os Estados Unidos nos anos 40. Baixeza. Esse foi o título dado no filme, no seu lançamento no Brasil, que a gente está mantendo. E que é adequado, porque são personagens baixos. São histórias baixas. É uma trama baixa. É um mundo de gente baixo. Pois bem, Bird Lancaster, sensacional como sempre, interpreta esse homem que retorna à cidade onde ele morava, para trabalhar como motorista e volta a se envolver com sua ex-mulher. A família diz que essa ex-mulher não é boa coisa, mas ele está completamente apaixonado e cai nos planos desta mulher, que o convence a praticar um crime junto com alguns gangsters. Dali em diante, A Ladeira Abaixo é um dos melhores filmes, assim, qualquer lista ele vai estar de filme noir, né? Aquele gênero característico do cinema americano nos anos 30, 40, no qual você tem um homem que tem certos ideais e que acaba se envolvendo com mulheres fatais, com bandidos, enfim. É um excelente exemplar, dirigido por Robert Sildemack, um cineasta que não é tão famoso, mas que fez grandes filmes. Uma pequena curiosidade desse filme. Tony Kurtz, que seria um dos grandes atores e galãs de Hollywood, faz aqui um pequeno papel. Se você prestar atenção, Ivone de Carlo dança com esse rapaz um pouco mais jovem na cena do baile. Veja se você reconhece o Tony Kurtz. Inclusive, ele chegou no estúdio porque ele queria ser ator e o diretor falou, você sabe dançar? Sabe? Vai ali. Foi assim que ele começou no cinema e deu certo. Pois bem, Baixesa é um filme forte, um filme muito bem dirigido, com atores incríveis e um perfeito exemplar do cinema noir. A gente ainda tem pra você, na próxima segunda-feira, estreia. Uma temporada de uma das séries mais famosas de todos os tempos. Mais marcante, mais iconoclástica. Absolutely Fabulous. Exatamente muito antes de Sex in the City, aconteceu Absolutely Fabulous, com duas atrizes incríveis, Jennifer Saunders e Joanna Lamley. Elas são duas mulheres ali já nos seus 50 anos, mas que agem como se fossem adolescentes. Elas só pensam em beber, conseguir ficar perto de pessoas famosas, consumir algumas drogas, enfim. A personagem da Jennifer Saunders é uma assessora de imprensa no mundo da moda e a Joanna Lamley é uma mulher que também vive nesse universo. Elas, em geral, se encontram na casa da personagem da Saunders e aí ficam ou contando, ou relembrando, ou planejando fazer coisas. Essa série fez um sucesso imenso nos anos 90, finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000. Nós vamos oferecer pra vocês a quinta temporada, que é de 2003. Por que a quinta temporada? Porque, na época, a BBC não imaginava que ia surgir o mundo do streaming e os contratos das primeiras temporadas não foram feitos considerando isso. E aí, ia ser muito complicado, a gente queria trazer pra vocês, estamos trazendo a quinta temporada. Porém, essas séries não são como algumas das séries hoje em dia, que são essas novelinhas que, se você não assistir, na ordem e tal. Os episódios têm uma história em si, e claro que tem uma sequência que você vai se envolvendo com as personagens. Nessa temporada, o plot é que a filha da Saunders é, na verdade, a pessoa equilibrada, vamos dizer assim, o fio terra da dupla ensandecida. E começa a temporada, a filha está na África fazendo trabalho voluntário, de ajuda. E a filha vai retornar com uma novidade, e isso vai ser parte da narrativa. Mas cada episódio sempre tem uma aventura da dupla que a gente vai dar muita risada. Então, a partir de segunda-feira, a incrível, sensacional, única, Absolutely Fabulous pra vocês. Eu não disse que a programação estava demais? Pensa bem, filme da Suíça, filme da Itália, filme do Brasil, filme dos Estados Unidos, ainda por cima, Absolutely Fabulous, não é pouca coisa não. Você vai se divertir, montar seu cardápio e aproveitar tudo isso pra vocês a partir de hoje, no nosso Petra Belas Artes Alacarte.